Você está acima do limite de velocidade Ok Você está acima do limite de velocidade Vamos dar o cabelo Talvez também de Porto Verde Vai para o fundo A minha fila Enxergo o limite Oi Eu enxergo muito bem O que? Que rapaz também entrou É? É do Paraná Você está acima do limite de velocidade Cascavel Que rapaz Que rapaz Que rapaz Que rapaz Que rapaz Que rapaz Meu Deus Vocês foram apagados Não falam nada Eu falei para você Mas olha o que é que eu vou apagando Olha aquela bosta lá Olha aqui Olha ali Olha ali Eu já vi, gente Eu já apaguei isso aqui Olha o que eu apaguei Eu não apaguei isso aqui Eu não apaguei o que eu apaguei Eu não apaguei o que eu apaguei Tem um negócio de embutado Dá para a gente também Hã? Água? Aonde? O ônibus Você que está acima do limite de velocidade O que é que vai estar aqui? É igual banheiro químico Eu tenho um negócio lá Quando chega em uma garagem Ou em algum lugar Vai lá E vai ver E vai ver E vai ver Ele não apaguei Não apaguei Não apaguei Não apaguei Você vai ter um negócio lá É isso Então sova você viu É isso É isso aí? É isso aí. 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 Não tem 2.25 km rodando com ele. 1 quarto até agora. Hoje nós rodamos sem até 1 quarto. O que é isso aí, gente? Essa bandeira aí é linda. Para lá. Menino, você não conseguiu abrir esse negócio? O que? Uma garrafa. Ele não conseguiu abrir pra isso, ele vai lá. O que é isso aí? Ele está acertando em vez de abrir. Aqui é a rodovia dos imigrantes. Não pode ultrapassar aqui. Isaac! Vamos lá, meu filho. Vamos lá, meu filho. Carinha, esse negócio aí... Vamos lá, meu filho. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, meu filho. Você está acima do limite de velocidade. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, meu filho. Oi? Vamos lá. Vamos lá, meu filho. E aí a gente vai dar uma olhada O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? A gente vai lá A gente vai lá Jovem Penta A gente vai lá É isso aí A gente vai lá A gente vai lá O que é isso aí É que vem aqui Viu? Que vem aqui? Vou sair pra lá, ele vai embora. Não é o homem? Não, não é o homem. Viu, não é? Não é o homem. E o que você consegue? Cáceres tem a vida natural Oi? Eu vou entrar mais Tá porque eu morro quieto Por que você tirou o rádio? Cidade de Cáceres, Mato Grosso 17h12, domingo, tudo fechado na cidade Cidade de Cáceres, Mato Grosso A Bíblia, que é Canocion 2x5, que é na frente Em seleção Cidade de Cáceres, Mato Grosso Té leitura O que não falta é relógio Prontou Quatro e cinco a gasolina aqui, ó Tem um traço Vou botar aqui também Quebrou Ele entrou mas não passou Almoço grande só na Brasa 19 e 90, a gente consegue almoçar em uma carne frita agora